E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, você tá de boa, Cintia? Eu tô ótima de boa. A Cintia, galera, tá muito de boa hoje, porque ela veio visitar a prima dela, a Bruna, aqui em Londrina, e também conhecer aqui o jeito que é o ambiente nosso das gravações. E gente, o negócio é o seguinte, vocês viram aí no vídeo em que a Cintia chegou aqui, que a Bruna, ela tinha combinado de ir junto comigo, buscar a Cintia na rodoviária, só que a Bruna tirou um cochilo, né? Também. Até tarde, né? Tirou um cochilo até tarde. E galera, eu acabei indo lá buscar ela e ela veio aqui pra casa. Agora tarde eu tava mostrando aqui pra ela a casa, tava chovendo muito, tá chovendo ainda, então tipo, acabou que nem deu pra sair aqui na cidade. Eu sei que assim, a Bruna falou que tava vindo pra cá tem uma meia hora. E eu acredito que ela já tá chegando aqui. E o que que eu pensei aqui em fazer pra gente pegar e dar tipo um troco, né? Acho que um troco assim na Bruninha. Bem merecido. A Bruna, ela tem muito ciúme assim, das primas dela, de amiga dela, né? E ela também, eu acho que tem um pouco de ciúme de mim. Eu não sei porquê, sabe? Tipo assim, gente, é só amigo e tal. Só que ela tem ciúme de todo mundo, né? É baixinha, velho. Geralmente é ciumenta. Por que baixinha é ciumenta, rapaziada? Baixinha é braba, né, mano? E tipo, ela é baixinha assim, deixa ela dar um soco de baixo pra cima, mano? Derruba, viu? Derruba. Eu sei que o negócio é o seguinte, uma vez a Bruna me ajudou a trolar a amiga dela, que apresentou ela pra mim, né? Ela pegou, foi lá em casa. E na hora que minha amiga tava se arrumando, não sei, ela não tava por perto, a gente fingiu que tava ficando na cozinha, bem no cantinho ali, sabe? E, velho, a hora que a Letícia chegou, que era amiga da Bruna, ela pegou e ficou muito pistola, assim. Falou, pô, Bruno, meu irmão chegou aqui, a gente tá aí beijando aí, meu amigo, não sei o quê. E hoje a gente vai dar a mesma moeda nela, só que agora vai fazer com a prima dela, velho. Então, por que você acha que ela vai reagir? Você acha que ela vai ficar brava? Eu acho que ela vai ficar muito brava. Eu acho que ela vai querer fazer na gente. Ou você acha que ela tira de letra? Tem duas opções, né? Eu acho que talvez ela pode ficar um pouco, tipo assim, nossa, sem vergonha. Não, eu não acho. Pode ser, né? Ela vai ficar muito brava, vai querer bater em mim. Eu acho que ela vai me fazer. Eu acho que ela é surtada. Você não conhece ela, ela é criança, ela já era surtada. Ô, louco. Mas eu acho que, tipo assim, não sei, se tiver pancadaria, né? Vou ter que cortar o vídeo, vou ter que pegar o extintor, né? Não, ela não vai bater pra me machucar, pra separar a gente, né? Não, mas então, eu tenho que torcer aí pra não, né? Pra não acabar um laço de família aí, né? Que existe aí por causa de uma brincadeira. Eu sei que é assim. A hora que ela pegar e passar ali pela porta, tiver vindo, a gente vai tá aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá? A gente vai tá ali encostado de uma forma, assim, que pareça que a gente esteja se beijando, sabe, galera? Tipo assim, ó. A gente vai tá aqui, assim, ó, pertinho, assim, ó. Se eu ver, assim, ó, até parece que tá beijando, né? Mas de quem vem de lá, mano, vai dar muito entender que a gente tá beijando. E aí, que a gente vai pegar ela num pulo, que a gente vai fazer essa trollagem com ela. Ó, já vou pedir a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Você se inscrevendo aqui, eu sei que vocês querem mais vídeos igual esse, então já clica aqui no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo e aproveita e segue a gente lá no Instagram também, que tá aparecendo aqui em cima. Outro recadinho aí é que eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max igualzinho o meu, por apenas R$2,00. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode comprar quantos números você quiser, quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter de ganhar. Bom, agora, mano, o negócio é o seguinte, vamos esperar, né? Vamos esperar a hora que ela estiver chegando, né? Ela vai ter que nos avisar, ela vai ter que interfonar, vai ter que mandar uma mensagem. E aí, a gente se prepara, né? Eu vou tentar pedir pro meu editor fazer essa abertura do portão pra ela, pra ela pegar a mensagem é tipo de surpresa mesmo, assim. Não porra, não porra. Ela nem imaginar que nós tava, né? Ela pensar que, sei lá, que tipo, tava fazendo qualquer outra coisa, menos tá beijando aqui na salinha de gravação. Bom, tá pronta aí? Sim. Bom, bora lá então. Vamos esperar ela chegar aqui. Na hora que ela estiver entrando aqui em casa, a gente vai começar essa trollagem aí com força. Galera, a Bruna acabou de chegar. Meu editor vai abrir ali pra ela. E, mano, vou me posicionar ali atrás, já, ali, ó, a Cintia tá ali me esperando. Ei, Cintia, ó. E, galera, vamos colocar a câmera aqui escondidinha. Ó, deixa um like nesse vídeo aí. Vamos ver qual que vai ser a reação da Bruna comigo, ficando com a prima dela, escondido dela. Mas essa eu quero ver, né? Será que a Bruna tem bastante ciúmes da prima dela? Vamos descobrir isso agora. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. E, ai, 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 ai. E, ai, 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 ai Oi gente, antes você faz de sonsa não, né? Mas eu tava conversando com ele. O Mike, pera vai, deixa eu conversar com ela. Só um pouquinho, só um pouquinho, só. Mas ele tá falando só um negócio, não tá falando nada de coisa. Você viu o que? Tava mostrando ele pra ela de carro aqui, ó. Não, Mike, não veio de sonsa não. Que louco, tá mostrando carro pra ela. E você tá fingindo o carro que ele... Vem com ela aí. Ah, não tá acontecendo nada. Nossa, Cintia, você chegou, tipo, agora? É, mas eu tava conversando. A gente fez uma amizade, a gente fez uma amizade. O que o Mike vai pensar? Você é minha prima ou não é ela, pelo amor de Deus? Eu tava conversando com ela. E você também. Você não perde tempo, né? A gente tava conversando com ela. A gente tava conversando com ela, você viu o tempo. Tá conversando agora, mostrando aqui carro pra ela. Não, pera aí, tem que ir. Não, é, 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 é. Você nem me viu aí que ele deixou esse cigarro comigo, você nem me viu nada. Eu acho que o Mike vocês tava agarrado. Eu acho que a gente tava agarrado. Eu acho que a gente tava no coração lá. Eu acho que tava no coração lá assim. Eu acho que tava no coração aqui pra ela, ó. É esse aqui, ó. Eu acho que você tá doida, você tá delícia. Tá doido, né? Você tá cheirando isso. Ai, é por isso que você foi buscar ela sozinha lá, né? Não, você é que não quis isso, tava dormindo. É, tava dormindo, vai estar. Por que que você não pediu alguma coisa pra ela pra poder? Você que foi buscar lá que vocês já estavam chorando? Eu não conheço nada aqui. Não, porque se for um dia junto comigo, você ficou dormindo. Tá, e eu dormi. Mas quem que você não pediu pra buscar um Uber pra eles? Eu não conheço nada aqui. Eu vou entrar no carro de trem de Uber, alguma coisa. Ai, mas eles vão abrir um Uber lá. Mas lá é minha cidade, né? Ai, eu não conheço ninguém. Olha os seus filhos aqui. Eu não sei nada, entendeu? Porque o pessoal tá mostrando um negócio pra ela. Você tá tirando isso, tipo, você tá chegando. Ela vai surcar. Ela vai surcar. Ai, a gente que chega, brigando. Claro, a gente não tirou eu e você. Eu vou rodar a olho com o homem. Tipo, quando eu tava fazendo nada? Não tava fazendo nada? Na moralzinha mesmo, tipo, mas só tavam te conversando ali. Tavam te conversando, sim. Tava te conversando, sim. De acordo, né. Ele tava te conversando sobre isso, ele tá mostrando o vídeo do carro, o ele pro lado. Ele até te mostrou agora, tava bem na tela inicial ali. Você acha que a gente tava fazendo o quê? Você viu como que eu sei que você tá mentindo? Porque eu tô olhando o seu olho e você fica distorcendo. Você distorce a visão a lá. Você tá vendo? É, mas eu te conheço, Fih, ó. Te conheço faz tempo. Foi, ó. Você também é outro. Você é pirada, velho. Mas você me conhece. Ah, bem. Eu sou dessas coisas. Não fico com as minhas dúvidas. Pegadinha do malandro. Ah! Que chupo. Ah! Ei! Ah, não. Vocês estão de tramoia. Não, é só pra pegar o cero e pula, né? Pra ver o que você achou. Você tinha ciúme da sua prima. Ai, agora eu chego e acho estranho. Eu chego e acho estranho, entendeu? Que vocês estão ali. Nossa, gente. Ai, eu falei que ela é brava, que ela é nervosa. Sua prima foi me querer achar a voz, hein? Achar a voz. Vai, porque eu te conhecer respeita ela, tá? Hã? Eu te conheço e você respeita ela. Eu tava aqui... Aí, o bicho ficou quente, velho. Tá quente. Por causa de você, pra você ver o estresse que eu paro. baixinha braba e falei pra você que se marca ela nocauteia doi palito velho vou te dar um chute se você vai ver mais não, deixa eu tutar tudo aqui, eu não o negócio era só pra ver mesmo a sua reação assim sabe carinha de braba, carinha de braba achei que ela ia mesmo mas olha, pelo menos a sua prima disse que achou que você ia dar um nocaute nela é, porque ela já me conhece, ela sabe o jeito que eu sou então tipo, das melhores opções, pelo menos eu tô com o nariz inteiro, não tô com o nariz quebrado eu também, mas eu pensei meu olho não tá roxo e nem o senhor graças a Deus, eu estou inteira pensou você voltar pra São Paulo, banguela? não, não ai, mas eu não falo nada pra você, sério olha, fala pra vocês mano, eu não sei porquê, velho, tipo, não é braba, né rapaziada tipo, a gente só tava brincando você acha que se fosse pra nós estar ficando aqui, ó deixar as luzes aqui tudo acesas e ali, ó e ali, ó paladas dominarem eu não sei, eu não confio em você não, viu ô louca ô você, pode ser de luz apagada, luz acesa olha, o problema aí, se eu fosse pra mim ficar com a prima sua o que que tem? fica pra pegar uma priminha ali, de vez em quando vai ter que confiar nisso, tranquilo tem muitas primas assim, igual a ela? tem muitas primas assim, igual a ela? gente, você vai apanhar vocês tem quantas primas, mais ou menos, da idade de vocês? da nossa idade é umas três, tem bastante mas é espalhada aí por o Brasil todo ó, deixa o like depois lá, viu deixa o like obrigado Cíntia não perdi mão aqui, ó muito obrigado entendeu? e bom rapaziada, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam dessa trollagem aqui, mano deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo comentários de vocês se quiserem mais trollagens igual essa deixa o likeão aí, se você está ligado pega a gente lá no Instagram ativa o sininho de notificação aqui, ó pra você não perder nenhum vídeo e bom eu venho nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima prima é nóis valeu e fui ah, eu sou aqui eu sou louco fui e foi e foi e foi